Acabamos de adquirir esse novo caminhão para o Fundo Social de Solidariedade. Vem de encontro a todas as nossas necessidades. Esse caminhão é bastante usado, uma vez que a gente faz transporte de geladeira, de fogão, de utensílios, camas, de uma família para outra. Agora fazemos toda a campanha de inverno, a Festa do Figo, que é uma verdadeira mudança do Fundo Social para a Festa do Figo, onde se leva todos os freezers, geladeiras, a campanha de inverno. Enfim, chegou numa hora bacana e eu gostaria também de agradecer o Conselho Deliberativo do Fundo Social, que encampou essa ideia, nos apoiou e agora estamos aqui com o nosso caminhão novo. Estamos muito felizes com essa aquisição para o Fundo Social de Solidariedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto